Aê, a partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile É, é hora que a putaria chega ao extremo Ai como eu esperei tanto por esse momento Aê de seguida, avisa pra ele, avisa pra ela Que a partir de agora a putaria não tem fim, tá? Atenção meninas, chegou o momento que vocês precisavam Chegou o momento que o baile esperava Pode botar a perereca pra suar, deixa a perereca trabalhar E para de fingir que é santa, porque aqui não é lugar pra isso, tá? Eu quero o baile todo ligando o flash, hein? Liga o flash, hein? Liga o flash, hein? Quem não ligar o flash no celular não é digno de estar nesse lugar A mulher que não ligar o flash no celular vai engravidar nesse baile E não vai saber quem é o pai O homem que não ligar vai assumir o filho que não é dele, hein? Liga o flash, hein? Liga o flash, hein? Corone! Liga o flash no celular que a putaria começou Liga o flash no celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz, vem comigo fazer DJ Elvis mancada Quem tá no gabarote, já janta e tanto dinheiro Os bom DJ que a putaria, já janta e tanto dinheiro Os bom DJ que a putaria, já janta e tanto dinheiro Os bom DJ que a putaria, já janta e tanto dinheiro E a pisada passou, levanta no ar, vem comigo fazer Paô bebê, eu falei que não é pato, clama no palim Avisei que o DJ Kino é porradão, tocadão, porradão, tocadão, porradão DJ Elvis mancada DJ Elvis mancada DJ Elvis mancada